Segurança é aqui! Fala, Rickette! Turma do Brasil Caminhoneiro! Essa audiência querida que não para de crescer e nos enche de alegria todos os finais de semana. Hoje nós estamos aqui, ó, na BR-040, uma rodovia federal que liga Brasília ao Rio de Janeiro. E estamos aqui para acompanhar e ver de perto o trabalho dos policiais rodoviários federais que cuidam das nossas estradas 24 horas por dia, os 365 dias do ano. A Polícia Rodoviária Federal foi criada em julho de 1928 como Polícia das Estradas pelo presidente Washington Luiz. Sua principal função era fiscalizar as estradas. Desde então, a PRF aumentou suas funções combatendo crimes e tornando-se uma força policial conhecida por sua versatilidade. A Polícia Rodoviária sempre trabalhou para ser uma polícia comunitária, uma polícia que esteja próximo da comunidade. E nós temos uma situação que nós somos uma polícia eminentemente rural. As estradas, a maior parte do trecho são rurais. Então, a Polícia Rodoviária precisa promover essa aproximação da comunidade. Então, nós temos projetos que levam a educação para o trânsito, para as escolas. Nós temos projetos que levam a educação para o trânsito, para as empresas. Hoje, a principal atribuição do Polícia Rodoviária Federal é fazer com que os brasileiros e todos que transitam pelas nossas estradas, nossa rodovia do país, ele tenham segurança viária. Fazer com que também garanta a segurança do escoamento das riquezas do país. E os irmãos caminhoneiros, nossos parceiros, todos os motoristas profissionais, eles, junto com a PRF, trabalhem em prol de todo o escoamento dessa riqueza do país, façam a economia girar, gerar empregos e que todo mundo volte são e salvos para as suas residências. E a Polícia Rodoviária Federal cuida de todo mundo que passa pela rodovia. Você que é um usuário frequente, como você vê o papel desse trabalho para a sua segurança? Eu vejo de uma seguinte forma, que na fiscalização da Polícia Rodoviária, ela é muito importante para a gente, nós vamos dizer assim que é crucial para esse apoio para conosco, os menores que transitam aqui na rodovia. Trabalho muito gratificante, né? Só em poder saber que a gente, junto com os agentes, estamos aí diutonamente nas rodovias, preservando vidas, trabalhando ostensivamente quanto ao combate ao crime. Então isso é muito importante, tanto para a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma capitalidade muito grande em nosso país, onde a gente pode estar contribuindo aí para que a população possa seguir do conforto dos seus lares, ao seu trabalho, ou ao seu lazer, ou a viagens, com segurança. A gente vê que tem, todo o posto da PRF tem sempre o 191, né? Que é o número que o caminhoneiro pode ligar para pedir ajuda. Mas quais são as situações em que ele pode fazer esse pedido, né? Ele pode acionar esse número para pedir socorro? Bacana. A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia cidadã, é uma polícia comunitária. Então todos os usuários que transitam na nossa rodovia podem contar sempre conosco, através do telefone 191. Que seja para a troca de um pneu, que seja para identificar algum crime que está acontecendo na rodovia, que seja para informar algum acidente, que seja para dar uma sugestão, uma reclamação. Então o 191 está à disposição de toda a sociedade do que a gente puder contribuir. Euler, você já teve alguma situação que precisou pedir o apoio da Polícia Rodoviária Federal? Sim, sim, já precisei. Em 2016, trabalhava no Correio, vim do Rio de Janeiro, tentativa de assalto. Tive precisado do apoio da polícia. E como é que foi isso? Funcionou? Funcionou sim, liguei, né? Eles foram ao meu encontro. Eles abriram a porta, mas fugiram, né? Mas só de estar lá já deu uma segurança, né? A Polícia Rodoviária tem uma responsabilidade de cerca de 70 mil quilômetros de rodovia. Então, é muita rodovia. Então, a gente sempre trabalha junto às autoridades competentes, né? Nosso diretor-geral, ele também faz um trabalho muito forte, no sentido de nós conseguirmos mais policiais. Porque, embora nós trabalhamos também com o avanço da tecnologia, o material humano, o policial, para ter aquele contato, para passar aquela sensação de segurança, ele sempre vai ser bem-vindo. Então, a gente almeja que os nossos quadros aumentem ainda mais. Olha, hoje, para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, a pessoa precisa ter qualquer nível superior. Então, ela concluindo o ensino superior, ela pode prestar o concurso, sendo aprovado, vai fazer um treinamento. Esse treinamento está em cerca de três meses, na nossa universidade, que hoje é em Santa Catarina, lá em Florianópolis. E, durante esse período, ele recebe instruções dos vários temas, desde a abordagem policial, onde ele aprende como se portar nos mais variados níveis de segurança, desde aquela abordagem primária, onde você está parando apenas para ver uma documentação, até uma abordagem mais complexa, onde você já sabe que ali há um suspeito que cometeu, de cometer algum ilícito mais grave. E como também recebe instruções de legislação de trânsito, um conhecimento mais aprofundado de legislação do trânsito, da fiscalização dos transportes, também recebe conteúdo sobre as relações humanas, sobre os direitos humanos, como a melhor forma de tratar os motoristas. Então, é um curso de formação que realmente promove uma mudança no comportamento daquela pessoa que, muitas vezes, nunca pensou em ser um policial, outro já vem de outra corporação, com outra cultura. E esse período de imersão, nesse curso de aproximadamente três meses, a pessoa sai realmente se tornando um policial rodoviário federal. Para o estradeiro que está nos assistindo aí, qual é a sua mensagem da PRF para esse profissional da estrada? A mensagem é que nos enxergue como uma instituição que está ali para prover segurança. Então, a nossa preocupação é com a segurança, não só dos caminhoneiros, mas dos motoristas em geral. Então, nós estamos ali para servir e fazer tudo que estiver a nosso alcance para promover essa segurança. Claro que a fiscalização faz parte desse processo, mas quando a gente encontra alguém numa infração, a gente apenas cumpre o nosso dever. O nosso desejo é que 100% dos veículos abordados estejam 100% regulares, porque a preocupação com a segurança viária, ela tem que ser de todos e não apenas do policial. A mensagem que eu mando é para que todos tenham conscientização, ajude aí a Polícia Rodoviária Federal nessa forte missão de zerar a sustentabilidade de nossas rodovias federais e fazer com que as pessoas consigam transitar, ir para os seus lares, local de trabalho, viajar, para o seu lazer com conforto e com segurança. E nós, Polícia Rodoviária Federal, atuaremos nesse sentido, garantindo esse direito a todos e pedimos aí sim a contribuição de todos os caminhoneiros. É isso aí, turma. Nós vivemos em um país onde, de cada quatro produtos produzidos aqui, três passam por uma rodovia antes de chegar até as suas mãos. E olha que nós temos quase 2 milhões de quilômetros de estradas. E para que haja segurança nelas, é fundamental o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Por isso, não se esqueça, se tiver na estrada e precisar de ajuda, chame 191. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, parceirão da PRF nas estradas do Brasil. Segurança é aqui. E...